Cada verso é uma selente no deserto de meu peito E onde rompe a grama verde vou deitando desalento No largo de alguma boca, no rasgo de algum sorriso No gesto de algum lampejo, na rima de um improviso Nas curvas de uma morena, na reta do meu desejo Na relação entre corpos, na paz do último beijo Na relação entre corpos, na paz do último beijo Cada verso é uma semente no deserto de meu peito E onde o verde não verdeja, não deito o meu desalento No rasgo dos grandes feitos, no largo de um só caminho No brilho dos castiçais, no canto do passarinho No garfo do Deus Diabo, na faca dos divididos Na taça dos taciturnos, no prato dos oprimidos Na taça dos taciturnos, no prato dos oprimidos Cada verso é uma semente no deserto de meu peito Mas se do ventre do verde não verdece algum revento No rasgo do meu poema, no largo de imagens mortas No gesto claro de outono, na rima de folhas soltas Na curva de novos versos, na reta da revivência Na relação dos desertos, eu cravo a minha insistência Na relação dos desertos, eu cravo a minha insistência Hoje o verde são a semente do meu peito Num deserto, verde que te quiero, verde Mas não há verde por perto Verde que te quiero, verde Verde que te quiero, verde Verde que te miras do meu peito